Fala gente, sempre bem? Sempre bem. Então antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, dê um like no vídeo, compartilha para a gente continuar com o nosso material sendo produzido para vocês, tá bom? Obrigado por se acompanhar a gente, tá gente? Então, como você ir bem no exemplo psicológico, como você passar no exemplo psicológico da Polícia Militar, né? Aqui de São Paulo. Tanto no de Barro Branco, quanto no de Soldado, né? Ainda que são perfis diferentes e testes diferentes, eu acredito que a primeira dica, ou dica é muito simbólica, né? Dica, acho que não rola. A primeira informação técnica que eu quero falar para vocês aqui é, gente, tomem cuidado. Tomem cuidado com informações, com dicas que são passadas, como, por exemplo, para a entrevista, né? Pessoal robotizando vocês. O pessoal robotiza os candidatos, né? Ao jeito que você tem que levantar a mão, até a altura do peito, porque isso aqui você perde a sua naturalidade. Quando você perde a sua naturalidade, você sai no robô. E o avaliador, ele sente, ele vê nitidamente que você está sendo uma pessoa que não é você lá, que você ficou orientado a fazer aquilo. E você, por ser orientado a ser um robô, você está sendo falso, mentiroso e escondendo a sua verdadeira identidade. Então, na verdade, isso vai reprovar. É o que está acontecendo com muita gente, tanto no Barro Branco, quanto no Soldado. Então, há muita informação na internet hoje, mas a gente tem que ter a capacidade de selecionar aquilo que é informação útil. Primeiro de tudo, eu tenho que perguntar assim, quem está me passando essa informação? Da onde veio a... Essa pessoa tem conhecimento técnico? Essa pessoa tem conhecimento teórico? Ela é um profissional da área? Ela trabalhou nessa área? Se não tem, o que esse cara está falando? Está falando bobagem para vocês? Está vendendo mentiras? Entendeu? Às vezes a pessoa tem um laboratório, às vezes a pessoa sabe o que se comunicar, mas não sabe o que está falando. Está passando mentiras. Então, tome cuidado. Segundo, primeiro é você tomar cuidado com as informações e segundo, seja natural. O que eu falo ser natural é você se expressar com a sua naturalidade. Não ter medo de ser você. Ah, Caio, mas eu posso gesticular assim? Eu posso fazer isso? Não tem nada a ver, gente. O exame não quer pegar isso de vocês. O exame não quer pegar o jeito que você se expressa assim, assim que você vai ficar um robô. Isso não tem nada, isso não é avaliado. Quem fala isso para mim está mentindo, não sabe o que está falando. Está certo? O que o exame quer saber de você, os testes, o avaliador quer saber de você, se você tem um perfil naquele momento. porque o perfil não é estático. Tanto que tem gente que reprova três, quatro, cinco, seis vezes e na sétima passa, porque você pode evoluir. Tudo bem? Então, o perfil não é estático. O que significa? Que naquele momento você está mostrando as características que o edital quer, sua. Aquele perfil do exame psicológico, você está mostrando aquilo? Se sim, muito bem. Se não, vai ter que fazer o próximo. Vai ter que se desenvolver, ver o que você errou e se desenvolver e fazer o próximo. É simples assim. Então, como que eu faço, primeiro de tudo, para saber se eu tenho perfil? Cara, primeiro de tudo, você tem que ler o edital. A parte, o anexo F, por exemplo, do estudado de minha classe, que tem lá os perfis do exame psicológico e tem os sete perfis e tem três contra perfil. Você tem que, no mínimo, ler aquilo para saber se você tem aquelas características. Bom, o que é descontrole emocional, que é um item do contra perfil? O que é isso que o edital está falando que eu não posso ter descontrole emocional? Como isso se manifesta na minha vida? Olha, às vezes, vocês vão para o exame psicológico com respostas técnicas, respostas abrangentes que qualquer um pode dar. Qualquer um pode dar. Você mataria alguém? Aí o cara, todo mundo está sentindo a apostila que orienta a responder isso, o que está rolando nos grupos, gente. Ah, para defender a minha vida e a de inocente, o último caso, sim. Todo mundo dá essa maldita resposta, uma resposta robotizada que não é você. Mas como que você mostra com uma resposta que só você pode dar no exame psicológico que você não tem descontrole emocional? Como que você faz isso? É isso que você tem que se perguntar. Agora, se você vai lá e dá uma resposta que todo mundo dá, uma resposta que você nem sabe o que você está falando, você só está sendo papagaio de pirata repetindo. Você não está confirmando nada, você está confirmando alguma coisa. Você está sentindo lá uma pessoa que não é você, que você leu informações e leu respostas e mandaram você falar aquilo e vai reprovar, né? Agora é diferente quando chega uma pessoa no exame psicológico e a pessoa fala com a vida dela. Ela dá exemplos da vida dela. Ela personaliza a resposta de um jeito que ninguém pode dar aquela resposta porque a resposta foi dela. Ela dá um exemplo prático da vida dela. É isso que a gente trabalha no Passa Bem com os nossos alunos e é isso que eu quero que vocês percebam. Porque se fugir disso, você está inapto. Entendeu? Agora, como que eu vou fazer esse trabalho online? Não dá. Porque é um trabalho de desenvolvimento personalizado, individual, com cada indivíduo, cada ser humano, cada aluno. Não dá. Me pergunto, por que você não faz curso online, cara? Por que você não prepara online? Porque não dá para fazer isso online. Entendeu? Se for para vender e para ganhar dinheiro, dá. Mas se for para fazer um serviço de qualidade, de aprovação, não dá para fazer isso online. É desenvolvimento humano. Eu tenho que pegar você e ver as suas respostas individuais e mostrar para você que na sua própria vida você tem respostas que você pode personalizar e dar lá que ninguém vai poder copiar. Quando ele perguntar para você, você cometeria suicídio? Você vai dar uma resposta que só você pode dar. Quando ele perguntar para você, e se você reprovar nesse concurso, candidato? Essas são perguntas que caem, né? Quando ele perguntar para você, você mataria alguém? Por que a PM? Quem é você? É uma resposta que só você pode dar. Que vai confirmar com o Nelpi, que é um teste que cai no coletivo. Que vai confirmar com o Palo Gráfico, que é um teste que cai no coletivo. Que vai confirmar com o HTP, que é um teste que cai no coletivo. Mas para você ter essa sensibilidade, para você saber disso, você precisa não ter medo de ser você. É o que eu falo para os meus alunos aqui. Você não pode ter medo de ser você. Você não pode ter medo de chegar no avaliador, na entrevista, e ir de coração aberto. Fala, doutor, eu vim aqui de coração aberto, eu vou bater um papo com o senhor. Eu não estou aqui para mentir. Eu não estou aqui para ser uma persona. O que é uma persona? Uma persona é uma pessoa que chega com um personagem. Com mentiras. Apostilado, com respostas apostiladas. Com respostas de que orientadores, que não sabem o que estão falando, orientam ele falar lá. Uma pessoa que tem medo de levantar a mão, porque falaram para ele que se levantar a mão acima da linha do peito é agressividade. Então, você tirou isso, cidadão? Que levanta a mão acima da linha do peito é agressividade. Que, basicamente, científico, você tirou essa atrocidade. O cara leu metade de um livro de linguagem corporal e acha que sabe de linguagem corporal e está orientando um monte de merda para vocês. Então, isso não é avaliado lá. Se você for nessa linha de raciocínio, você vai engessado, você vai robotizado. E vai reprovar. Então, o trabalho que eu faço é um trabalho que vai na contramão de todo esse pessoal aí que está orientando o link no YouTube, viu, gente? Contramão. Tanto que as primeiras aulas que eu faço no nosso curso aqui, é o desenvolvimento, né? É descontaminação. Chama aula de descontaminação para alunos que vêm nesses lugares que reprovaram. Porque eu tiro esse monte de besterol que é colocado na cabeça de vocês para ir entrar com conteúdo verdadeiro, é um conteúdo de desenvolvimento, e chegar até a sua própria identidade que o avalador quer ver lá. Claro, tem características suas que a gente vai ter que melhorar para saber qual o perfil. tem características suas que você vai ter que só ressaltar, porque é o que o edital pede. E assim é que a gente funciona. Portanto, é um trabalho complexo. Primeiro passo é você não ter medo de ser você. Porque quando eu tenho medo de ser eu, diante de alguém que está me avaliando, ah, mas não é só o exame psicológico, viu? Avaliação pode ser medo de falar em público. Por que eu tenho medo de falar em público? Ah, meu Deus, as pessoas vão me julgar. As pessoas vão me condenar. O que será que eles estão pensando de mim? Às vezes você tem medo de um relacionamento, de se expor a um relacionamento. Por que você tem tanto medo? Isso é o que você tem que se perguntar. Por que você tem tanto medo de ser você? Esse medo que você tem é o que faz você tomar atitudes precipitadas e ir para lá robotizado com um monte de besteira na sua cabeça e reprovar. O seu medo, se você não vencer ele, é ele que vai te reprovar. É ele que vai te vencer. Na vida é assim. Se você não vencer os seus medos, ele vai te matar. Então, o segredo da vida, o segredo do sucesso, quando eu falo sucesso, gente, eu não é financeiro. Não é só financeiro. Sucesso é uma vida próspera, é uma vida que você tem um casamento próspero, é uma vida que você tem uma saúde emocional próspera, é uma vida que você tem saúde espiritual próspera, uma saúde afetiva com as pessoas próspera, e financeira próspera. É tudo. Uma vida próspera é várias facetas da sua vida. Uma vida próspera, uma vida que você não tem medo de enfrentar os seus medos. Porque se eu tenho medo de enfrentar os meus pesadeiros, eles vão me consumindo, eu vou me acovardando, e eu não enfrento as dificuldades do dia a dia. E eu fico me legitimando atrás de desculpas, atrás de informações falsas, e eu fico vulnerável na minha vida a aproveitadores, a pessoas que vendem mentiras. Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Na religião é assim. Pessoas que vendem mentiras na fé para as pessoas, que vendem pseudo-teologias pausas, na medicina é assim. Quanto mais medo você tem, mais médicos, alguns médicos aproveitadores estão aí vendendo remédios falsos. Na psicologia é a mesma coisa. No exemplo psicológico é a mesma coisa. Quanto mais medo você tem, mais aproveitadores vão te sugar. Vão tomar seu dinheiro. E você vai ver isso quando reprovar. É uma pena. Entendeu? E aí, viu que jogou dinheiro fora, fez bobagem. Então, o segredo da vida para você não ser vítima de aproveitadores, diz pessoas, ser vítima de você mesmo. É enfrentar os seus medos. E no exame psicológico tem que fazer a mesma coisa. Enfrentar os seus medos. Do que você tem tanto medo? Por que você tem tanto medo de reprovar? Se você tem tanto medo de reprovar, é porque isso que você vai reprovar. Porque você coloca em cima de você uma bolsa, uma carga pesada que você não aguenta, cara. Ninguém aguenta. Percebe? Eu tenho que perguntar para você, por que eu tenho tanto medo disso, daquilo? E se você não enfrenta os seus medos, você vai ficar vulnerável a você mesmo. Tá certo? Então, o primeiro passo é não tenha medo de você, não tenha medo do avaliador, não tenha medo do exame psicológico, não tenha medo de nada. Tá certo? Ah, mas se eu não tiver medo, eu não vou me preparar. Não é se preparar, é se desenvolver. O medo, em certa escala, quando ele é de forma, de forma, a justa medida aristotélica que Aristóteles que falava, né? Ou seja, na homeostase, o medo controlado, ele é benéfico, não é ruim. Tá certo? O medo é benéfico, desde que ele seja controlado. Agora, quando você tem um medo que te paralisa, que faz você ter medo de você mesmo, que faz você ter medo o tempo inteiro de ser julgado, de ser condenado, de ser marginalizado, de se receber um não na entrevista, esse medo faz você paralisar e tomar atitudes, às vezes, precipitadas. Então, se você tem medo de ser você, já tá errado. Já tá errado. O medo que você tem que ter na justa medida aristotélica, é o medo, bom, eu vou fazer um exame, eu não quero reprovar, é óbvio que é investimento, é sonho, é objetivo, é meta, então eu vou procurar informações de qualidade pra eu não reprovar. É só isso. Tá certo? Um beijo no coração de vocês, espero no próximo vídeo, falou caveira, até mais.